Bom dia! Bom dia! Chegando agora no nosso centro cirúrgico, onde o doutor Aurelio já tá sendo sedado pra fazer os procedimentos de harmonização facial. Então, o doutor Aurelio já tá sendo sedado, até algumas pessoas ali, porque a gente vai começar. Daqui a pouquinho a luz fica apagada, porque a sedação é através do gás de óxido nitroso. O doutor Aurelio já fez lipo de papada, fez bichectomia, e hoje ele vai fazer alguns preenchimentos com toxina botulínica. E todos os procedimentos serão realizados pelo doutor Diogo. Então, nesse momento, vou entrar pra mostrar pra vocês. O doutor Aurelio tá começando agora a ser sedado, através da sedação por gás de óxido nitroso. Nesse momento, a gente tá começando os testes. Então, inicialmente, a gente tá fazendo os testes. Essa sedação, ela é pra deixar o doutor Aurelio mais tranquilo, relaxado, mas continua consciente, né? Vai responder todos os comandos médicos. Bom dia, doutor Aurelio. Bom dia, Raio. É, minha voz tá assim meio analisalada, é porque eu tô com efeito, assim, doxo nitroso, né? Sim. É um gás, a gente já usa mais de 20 anos. Sim. E ele serve pra relaxar a gente, ele deixa a gente completamente... Tranquilo. É, tranquilo. E aquela sensaçãozinha que a gente tomou as duas ou três, tá assim, legal. Tá leve. Bem leve. E dá vontade até de ficar aqui o dia inteiro, mas não pode. A gente já realizou sedação por gás de óxido nitroso com mais de oito horas de sedação. Aí, na hora que termina, o paciente fica uns 10 minutos na sala de espera e a gente dá um questionário pra ele, que é tipo uns tracinhos, que a gente chama de teste de trigger. Sim. Aí, ele preenche aquilo ali, é só pra confirmar se ele não tá com o gênio ainda na cabeça, vamos falar assim. Uhum. Ele tem... O resultado tem que dar exatamente como antes da sedação. O inicial que ele fez, né, doutor? Exatamente. Entendi. Aí, terminou isso aí, se ele não tiver passado exatamente como ele fez a primeira vez, aí a gente manda ele esperar mais um pouquinho. Uhum. E normalmente não precisa, aí ele pode ir dirigido pra casa, fazer tudo que ele quiser. Exato. Esse uso do óxido nitroso na harmonização facial é algo novo, tá sendo realizado por nós aqui no CIMI, a harmonização social, facial. E a gente tá fazendo... Não é necessário isso, mas o óxido nitroso, ele dá analgesia superficial. Uhum. Então, assim, é como se tivesse anestesiado a pele. Não precisa ficar passando anestésico na... assim, na pele, né? Nas regiões. Nas regiões. E você não sente nenhuma dor. Na verdade, pode fazer a toxina musulínica, aquela picadinha que normalmente a gente sente. Com ele, a gente não sente nada. Eu já fiz com óxido nitroso. Uhum. E já fiz muitas vezes sem. Hoje, eu não faço óxido nitroso em fotos alguma. Ótimo, doutor. O bom de estar com esse óxido nitroso também é que aqui tá tirando minha oximetria o tempo inteiro. Uhum. Tá com todos os equipamentos que o CIMI proporciona. E também aqui tá tirando minha pressão, fazendo tudo que é necessário pra me dar bem-estar e segurança. Segurança, né, doutor? Isso é muito importante pros nossos clientes. E eu tô muito legal. O que que o senhor tá sentindo agora? Olha, você tá confortável? Tá super confortável. É como se tivesse assim. A gente fica pensando. São coisas boas, qual que se trouxe. Que bom. O doutor Diogo chegou, doutor Elio. Uhum. Tintinho Diogo. Eu tava pensando em você. Eu tava pensando assim, ó. Será que o meu doutor me abandonou? Não. Então, pra mostrar pra vocês como que é a nossa estrutura. A Lara tá aí do lado, doutora Lara. A doutora Lara tá aqui. A doutora Lara que vai fazer a faixa do botulô da autopsina. É minha filha. O doutor Diogo, renomado no Brasil. Faz parte dos dois da equipe CIR de harmonização parcial. Juntamente com a doutora Juliane e a doutora Bianca, que é dermatologista. E eu vou ficar agora mais relaxando. Então, enquanto o doutor Elio relaxa, eu vou mostrar um pouco pra vocês. Toda a estrutura do CIR, gente, é canalizada com o óxido nitroso e o oxigênio. Toda a estrutura do CIR, do hospital odontológico, né? E o nosso espaço de harmonização parcial também. Que esse é o nosso diferencial. E aqui, doutora Lara, doutor Diogo. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá tudo pronto? Tá tudo pronto. 11 nesse momento. 12 agora. Quando o rosto agora, o doutor Elio... O doutor Diogo tá analisando as fotos. Colocando aqui. É. Olha que interessante. Ele tinha uma concavidade aqui na testa, né? Isso acaba... A falta de volume acaba pesando mais aqui as sobrancelhas. Então, esse volume aqui traciona um pouco esses tecidos aqui, né? Da parte dos olhos. Além de essa convexidade ser mais estético também. E a gente acaba ficando menos dependente do Botox aí nessa região. Então, fora isso, aqui tem na região do pescoço, região cervical. Tinha muita... Tem ainda, né? Muita flacidez, um pouco de gordura. E a gente sempre inicia removendo essa gordura. Pra num segundo momento tratar essa flacidez. E o que deixa essa papada mais evidente é a falta de estrutura mandibular. Tanto no momento, como no contorno da mandíbula. Isso que a gente vai trabalhar hoje, essa projeção. Esse contorno. Vamos suavizar um pouco esse bigode chinês dele também, né? Já trabalhamos na sessão passada a região da olheira aqui. Região infra-orbitária. E então, na sessão passada foi trabalhado o frontal, região infra-orbitária. Já tiramos a gordura. Agora vamos trabalhar esse preenchimento, como eu falei. Pra estruturar e tracionar esses tecidos aqui que estão em excesso. Estão flácidos, né? Ótimo, doutor. Fora isso, a gente também vai, né? A doutora Lara vai fazer botox na região de testa, olhos e entre as sobrancelhas. Que também já tá na hora de fazer. Sim, doutor Diogo. Obrigada. A doutor Diogo, você esqueceu o seu peso em mim também, a bixectomia. É isso, a bixectomia, doutor. Ainda bem que o paciente tá mais até que a gente. Bixectomia, lipode papada. Vamos. Então agora a gente vai começar. A doutora Lara vai fazer as marcações no rosto do doutor Aurélio. Não tá... Não tá... A doutora Aurélio não tá mais tão brava. Já tá relaxada. Mas o gászinho também aqui é bom. Tá de brava, por favor. Bem brava. Então enquanto a doutora Lara faz as marcações, a gente vai falar sobre a bixectomia que também foi feita. Olha só esse volume que ele tinha aqui. O resultado final da bixectomia leva seis meses até para ter o resultado 100%. Mas eu vou mostrar a outra foto dele, como já houve a redução dessa região. Então a gente fez a papada, mais a bixectomia. Sim, doutora. Essa é a foto atual. Olha como já houve uma redução. Ainda vai haver mais, porque ainda não é resultado final. Como também houve a redução da papada. Agora a gente nota a falta de estrutura da mandíbula para poder dar sustentação para esses tecidos aqui que ainda estão em excesso. Ótimo, doutor. A gente nota aqui a testa dele, como teve uma... E a olheira como suavizou. Vou mostrar de lado para ver melhor essa testa. Suavizou muito as olheiras. Essa foto aqui de perfil. Olha como teve uma convexidade maior. A gente depois, com o tempo, vai fazer mais uma sessão dessa ainda. A olheira já suavizou também. Tudo muito natural. O pescoço, então, está faltando mesmo essa estrutura, como eu já falei várias vezes. Então a gente vai construindo a estética facial, aos poucos, para ter também naturalidade em todo o processo. Isso aí, doutor. Obrigada, doutor Diogo. Então, essa é a explicação que o doutor Diogo fez em relação aos procedimentos que já foram realizados na primeira sessão. E agora a gente vai fazer alguns preenchimentos. A gente vai fazer alguns preenchimentos. O p É um sorrisão bem forte Deixa eu ver do outro lado Vira um pouquinho Aplicação com a toxina botulímica Respira fundo Inspira Respira fundo Cada pontinho desse ela vai Inspira Realizar a aplicação Respira 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 Inspira Respira Inspira, respira, 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 respira. Inspira. Expira. Agora é só aumentar aqui. Não precisa afastar um pouquinho. Respira forte. Então, em cada pontinha. Essa técnica do Si, com oxinitroso, é quase que um yoga, assim, para o paciente. Relaxar. A parte de respiração. Respira. Sempre assim. Vou tirar? Só afastar. Respira. 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 Inspira. Respira. 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 Inspira, respira, respira. Inspira, respira, respira. Inspira, respira, respira. Inspira o bigode chinês. Essa é a segunda sessão dos procedimentos de harmonização facial. Porque ele já fez mixtectomia, lipo de papada. Agora a gente vai pra outra Etapa Doutora, ele tá Já tiramos o óculos de nitrosa Doutora, ele tá se sentindo bem Tá se sentindo bem? Estou ótimo Agora não estou tão bem Porque tiraram o óculos de nitrosa Mas eu tô com um pouquinho Sobre a infância Tá excelente Eu na verdade Sendo bem verdadeiro Não senti nem a picada Da agulha Quando vai aplicar a toxina E Eu também Já fiz várias vezes Mas com essa é simplesmente Maravilhoso Que bom, né Tarelli Vamos lá Agora o doutor Diogo Vai fazer as marcações Pra suavizar o bigode chinês É aquele sorrisão de novo que você deu Isso Pode relaxar E aí É aquele sorrisão de novo que você deu E aí É aquele sorrisão de novo que você deu Vai fazer as marcações O doutor Diogo está realizando as marcações no rosto do doutor Elio, que agora vai realizar a suavização do bigode chinês dele, preencher o mento, que é o queixo, né? Doutora Lara, explica pra gente o que é essa mistura aí. Aqui a gente tem o ácido alurônico da Renova Ultra Deep, junto com o Diamond, que é o hidroxapatita, o estimulador e um pouco de vidrocaína pra dar conforto. Ótimo, obrigada, doutor. Olha que interessante esse esvaziamento que tem aqui, ó, a falta de estrutura, né? E mesmo tendo feito ali, como tinha flacidez, aí tem a pele. Então, precisa de uma sustentação desses tecidos. Projeção no queixo, né? Com esses dois pontos. Aqui na lateral do mento também, né? Até um pouco aqui também. Aqui a gente pula essa área aqui, que é o Jaws, né? Bolsa de gravidade que a gente tem, não quer dar volume aqui, né? Mas, mais pra cima aqui, aí sim a gente quer toda a estruturação dessa região aqui, né? Ótimo. Ótimo. Impressionante como a gente não sentiu nada de coxinaturos na hora da aplicação da toxina por toxina. Muito legal. O doutorário está levemente ainda sobre o efeito da sedação por gajóxinaturoso, mas ele falou que não sentiu absolutamente nada, que foi muito tranquilo. É verdade, gente. Aqui no nosso Instagram, quem quiser saber um pouco mais sobre o gajóxinaturoso, a gente tem várias publicações explicando como que é essa sedação. Fazendo agora o outro lado, né? Tentando deixar essa marcação, obviamente, o mais simétrico possível. Ótimo. Aqui a gente já nota uma simetria, né? Aqui tem menos volume. Aqui eu já vejo um volume maior desse lado, bem maior, na verdade. Então, aqui eu não vou precisar preencher, né? Porque eu quero que os dois lados fiquem o mais parecido possível. O doutor Francisco mandou uma mensagem dizendo que o doutor Diogo realmente é uma referência e harmonização. Parabéns, meu amigo. Ele disse. Abraço pra ele. Obrigada, doutor Francisco. E a Daiane, que está acompanhando nossa live, disse que o doutor Aurélio está dando um belo exemplo. Exemplo aos homens. Que os homens também precisam se cuidar. E aí? E aí? E aí? É isso, né? E aí? Ok. Dá um sorrisão no fundo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A doutora Rosiane disse que o doutor vai ficar mais lindão. É isso aí, doutora Rosiane. Que legal! É isso aí? Tá, tá? Viu? Viu? Respira. 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 Estão voltando agora... Com o óxido nitroso. E aqui só pra vocês verem o antes do doutor Aurelio. Antes dele fazer a lipo de papada, a bichectomia, preenchimento na testa, suavizar as olheiras. E esse é o depois dele. Só que agora na segunda sessão, ele fez a aplicação do Botox. Vai fazer o contorno da mandíbula, que o doutor Diogo já explicou. Com a matéria. Mas já dá pra ver uma mudança enorme. Vamos lá. Respira. Deixa eu sentir um pouquinho. Respira. Respira fundo. 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 E aí Ok 08, qual que 08 pode fazer também que falam pra mim? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Agora o doutor Diogo vai realizar o preenchimento do mento e o contorno da mandina. Vamos lá. 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 Amém. 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 E aí, deixa igual a doutora Eliana ou não? Amém. Amém. Fora eu não senti nada até agora, é muito bom, só estou sentindo anestesia agora que está pro lado todo mundo na mente Mas é bom demais, esse óculos do tronco faz milagre mesmo E a mão de anjo também, botou de ovo, dá tudo pra nada né Não vem com esse negócio de anjo não Ainda estou de ovo Eu não acho Sem descrevenção Sem descrevenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. O preenchimento, o contorno da mandíbula do doutor Helio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, gente, todo o protocolo de biossegurança aqui no CIE devido à pandemia a gente redobrou, que o CIE é referência em biossegurança avançada. Nós temos um centro de desinfecção avançada com ozônio, onde todos os doutores passam por esse centro de desinfecção avançada. Os pacientes recebem luvas também, como vocês podem ver. E eu vou mostrar um pouco mais da nossa estrutura pra vocês. Além disso, os pacientes também recebem os próteses. Passando aqui pelo nosso ateliê digital de prótese. Aqui que são planejados e confeccionados todos. Todos os novos dentes, tanto as lentes e facetas, como os protocolos. Tudo é feito aqui no símbolo, por isso que é muito mais rápido. Então, passando aqui agora, nessa segunda recepção. Só pra mostrar pra vocês, Esse é o nosso novo espaço aqui no símbolo de harmonização facial. Gente, olha que lindo. Mostrando. Em primeiríssima mão aqui pra vocês. Pra quem tá acompanhando a live. Gente, olha essa estrutura. Nossa estrutura de harmonização facial. E ali, ó, já é o símbolo de onde eu acabei de sair pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês os espelhos. Vamos lá. Gente, tá ficando tudo muito lindo. Ainda estamos finalizando. Tem os retoques finais ainda. Mas, a estrutura é muito bonita. Nossa estrutura de harmonização facial. Muitos espelhos. Espelhos por toda parte. Desse lado aqui, a gente já tem acesso ao salão do Concept. Que é um salão de referência também. Aqui no Lago Sul. Não só no Lago Sul, mas em outros locais. E outros estados. Não só aqui em Brasília. Passando por aqui. A gente tem os consultórios. Também já estão sendo finalizados. Então, vai ser aqui que a gente vai atender nossos pacientes de Hoff. Si, harmonização facial. Somos o Dream Team da Hoff. Agora. O Si. É lindo, né, gente? E esses espaços que eu mostrei pra vocês. De harmonização facial. E eu mostrei só alguns detalhes. Nem mostrei, não mostrei exatamente tudo. Porque tem que ter surpresa também, né? Então, fechando aqui, ó. Eu vou exatamente para... Já volto exatamente pro Si. Então, esse é o nosso espaço. Agora, o Si também é o Dream Team da Hoff. E eu vou voltar. Agora. Voltando agora. Esse aqui é a recepção do primeiro andar. Pra vocês verem como tá tudo demarcado. Tudo. Então, voltando agora. Pro centro cirúrgico. O doutor Aurelio tá sendo atendido na sala cirúrgica. Um. Paciente doutor Aurelio. Procedimento preenchimento facial. Ele tá sedado através da sedação fogal de óculos nitroso. Doutor Diogo. Doutora Lara. E as nossas auxiliares. A Nayara. E a circulante Aleciane. Então, voltando agora. Voltamos. Realizar o preenchimento do mento do doutor Aurelio. O mento, pra quem tá acompanhando a gente, é exatamente o queixo dele. Que é isso que o doutor Diogo tá fazendo agora. Tá. Agora a gente vai fazer a volumização do mento dele. Que é uma região que ele precisa bastante. E a gente vai visualizando o resultado já imediato, né? E a gente vai vendo que vai ganhando não só projeção, mas também verticalização. Projeção anterior e também vertical, ó. Tá vendo? Um lado feito e outro não. Sim. Um lado feito e outro não. É, dá para ver o volume. Olha por baixo aqui, como aqui está projetado e também verticalizado, aqui ainda não e ainda sem projeção. Agora eu vou fazer do outro lado também. Então, vamos lá. Eu vou fazer do outro lado, que é um ML que nem, né? O ML? É. Você usou sete? Deu sete, né? Deu sete. Deu sete. Aí você, tipo, agora assim, aqui talvez a gente precise de algum acabamento no sketch dele, para deixar essa grande aí. Aí a gente pode, olha por exemplo aqui, só com um pouquinho mais de altura. Pode dar um pouquinho. É, eu vou colocar a casa e vocês eram feio agora aqui. É, bem, 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 bem. Você tá vendo? É, bem. É, bem. É, bem. É, bem. Então eu vou falar, ó. É, bem. Tô. E aí Vou fazer mais uma outra coisa aqui Aí eu vou precisar de mais um Aqui ó Mostrar pra Toda vez que a gente projeta O aumento, como é o caso dele Que já tem 4 ml De preenchimento 2 agora e 2 feitos Um mês atrás 2 ml um mês atrás E mais 2 ml agora Veja de perfil agora Por aqui Quando você projeta muito Esse sulco infralabial Ele vai ficando mais profundo Já é esperado isso Então a gente vai também fazer O preenchimento dessa região Então a gente vai fazer mais um Então a gente vai fazer mais um O que é isso? Então a gente vai fazer mais um O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer mais um O que é isso? Eu acho que é uma intenção Bem superficial Nessa região Você quer avisar o doutor É que É muito comum ficar roxo A gente vai soltando tecido Já tinha esse sulco então Mas Um Obrigado. Olha que interessante aqui. Olha como a gente já conseguiu suavizar aquela profundidade, né? Obviamente que com os dias vai ficando mais natural, né? Que agora tem uma compressão dessa região. Mas ele já vai estruturando e definindo melhor os contornos aqui no terço inferior do paciente. Agora tem o seu horário, que é um caixinho. Dá uma inspirada bem grande aí. Inspira, vira o paciente do lado direito. Pode soltar. Só que eu não vira pra cá. Dá pra lá não. Dá pra lá não. Não, tá assim. A cara da água do doce aí, tá bom. Vira pra cá, dá pra lá não. Vira pra cá, tá bom. Inspira bem, por favor. Após a água do doce. Gálido do jogo, vai realizar a suavização do bigode chinês, Dr. Eli. Música Música Muito bem, deve ser Saiu muito bem, doutora Aurélio Acabou Acabou já Infelizmente o lazer uma hora acaba, né? É isso Aí, mais um paciente harmonizado Com conforto Segurança Foi confortável, doutora Aurélio? Exatamente Legal Vamos nos discutir, doutora Você quer falar algumas palavras finais aí pro público? Vamos a discutir, doutora Olha, esse gás vinha é uma coisa demais Eu acho que eu tô com sobrefeita no vídeo, sabe? E a vontade tem de sair, mas eu tenho que ir lá pro motor de ouro Ter aula agora não piora Mas foi maravilhoso Estar com a sua voz de ser andalada, né? Eu acho que dá em volta Sinceramente eu dormi Durante o procedimento quase todo Você até sonhou, doutora? Sonhei Sonhei que eu tava lá na chácara Lá na minha fazenda Pega no peixe 40 quilos Na beira do seu parâneal Lá na lagoa Lá no meu amor Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa live Até a próxima, gente